Música Olá, o programa Mais Esportes entrevista hoje o campeão de florete da primeira Copa do Brasil. É também o campeão brasileiro em 2013, 2015, 2017 e 2018. Tem mais de 50 medalhas no currículo. Lenilson Tavares de Oliveira tem uma história belíssima que deve ser contada. Muito obrigado por você ter aceito o convite para essa entrevista. Vou me sentar aqui ao seu lado porque a gente vai falar muito sobre a modalidade que não é muito divulgada e também sobre a sua carreira. Esgrima de cadeira de rodas. Na modalidade é dom ou é muito treinamento? Acho que um pouco de cada coisa. Porque na verdade, meu conhecimento, a esgrima em cadeira de rodas, nem existia, nem era de meu conhecimento. Eu sabia só do convencional. Eu vim a ter conhecimento da esgrima em cadeira de rodas só após o meu acidente. Quando eu tive a amputação da perna tal, aí eu vim a conhecer o esporte. E eu vejo uma parte tipo que é assim... Ah, tem que haver dedicação. Porque não adianta você só vir na academia por vir. Porque não é... Como é que você tenha dom, se você não tiver dedicação da sua parte, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. E já, já a gente vai falar muito sobre esse seu acidente. Antes do acidente, você sempre foi um esportista na sua adolescência? Era uma... Você tinha o desejo de ser profissional? Tinha algum esporte que você praticava? Ou era só hobby? Não, sim. Sempre tive. Eu faço esporte desde meus 12 anos de idade. Sempre fiz luta, sempre fiz esporte. E acho que como toda pessoa, sempre quis fazer parte de uma seleção brasileira. E graças a Deus, aqui no esporte, mesmo após o acidente, fui conseguir atingir esse objetivo. Você não se tornou nenhum esportista antes do acidente. Em 1996, você entrou na polícia militar. Como é que foi esse período? Isso. Em 1996, eu treino na polícia. Aí, eu fiquei até 2009. Aí, quando eu sou presidente, após essa data que eu conheci a esgrima, né? Aí, eu entrei na esgrima realmente em 2010. O que eu comecei realmente a treinar firme. Então, na sua vida, você praticava luta, praticava outros esportes. Em 1996, entrou na polícia militar. Em 2009, o que aconteceu? Em 2009, eu trabalhava na polícia. Assim que eu saí do serviço, eu fui me deslocar para a Serra Negra, onde meu homem mora. E como eu estava trabalhando direto, que eu tinha a intenção de ir embora para São Paulo, trabalhar em São Paulo, nesse deslocamento de moto, eu acabei, acho que, dormindo, tendo mal súbito, não sei, na moto. Eu acabei apagando e acabei colidindo contra um ônibus, no sentido contrário. E devido a esse acidente, eu fiquei quatro dias internado no hospital em amparo. Depois, fui transferido para o hospital em São Paulo, que é o hospital da polícia mesmo. E nessa transferência, falaram que não tinha o que fazer com a minha perna, porque devido ao prazo, minha perna necrosou. Aí teve que ser feita a amputação da perna. No momento que você teve a consciência que você estava perdendo a sua perna esquerda, o sentimento que vem é de pessimismo, de perder todos os meus sonhos da polícia militar, ou naturalmente você falou, bom, eu estou vivo, tenho uma vida pela frente, vou fazer outra coisa? Na verdade, foram as duas coisas. Foi assim, de imediato, eu sempre tive um sonho de entrar na polícia. Certo. Então, trabalhei na polícia praticamente por 15 anos. E quando eu estava no hospital, foi após a amputação, eu lembro que eu ficava na janela, e eu ficava olhando os retores de rota, passando, os retos de tático passando, e eu estava na frente da tática aqui em Campinas. E eu via os retores, e isso fez com que eu perdesse, mais ou menos lá, quase 20 quilos. Porque eu não comia, não dormia, a única coisa que eu fazia é chorava, porque eu olhava para baixo e falava assim, eu nunca mais vou fazer parte daquele vento, que é uma coisa que eu gostava demais. E a outra parte é exatamente isso, você fala, o que eu vou fazer da minha vida? Porque você acha que você não vai se vir para mais nada, a verdade é bem essa. Mas aí você começa a ver que eu bati, foi um dia, foi exatamente assim, eu estava saindo da minha cama e fui até um corredor do hospital, lá em São Paulo, e eu estava de muleta, e reclamando para caramba da vida, eu falei, pô, tanta gente fazendo maldade, por que comigo, né? Até que nesse momento eu vi um rapaz vindo de maca, sem as pernas, eu falei, pô, tá mal, né? Eu perdi uma parte da minha perna, foi ver, eu tinha uns braços, aí eu vi um outro policial que estava inteirinho na maca, não tinha lesão nenhuma, só que ele só mexia os olhos, porque ele levou um tiro na nuca, e ele perdeu todo o movimento do corpo. Aí nesse momento foi que eu olhei e agradeci a Deus, falei assim, Deus me perdoa, eu estava reclamando, eu bati de moto contra o ônibus, senti do contrário, e eu só perdi uma parte da minha perna. Então nesse momento foi que eu agradeci por estar vivo. E aí você começou uma volta por cima, você teve ajuda psicológica, ajuda da sua família, como é que foi esse período? Não, ajuda da minha família eu sempre tive, psicológica eu não tive, né? Eu me lembro até que uma psicóloga que era da polícia, eu tenho encontrado com ela uma vez, ela perguntou pra mim assim, Lenilson, já passou alguma besteira por sua cabeça? Aí eu falei assim, como doutora? Ela falou assim, alguma besteira, e não entrou em detalhes. Aí eu falei assim, você está falando tipo, eu pegar a minha arma e fazer uma besteira contra a minha vida? Ela falou assim, olhou minha cara e não respondeu. Aí eu falei assim, já? A hora que eu falei já, ela olhou pra minha cara assim, tipo, que ela não esperava aquela resposta minha. Aí ela falou assim, eu falei assim, mas isso é resolver o meu problema? Eu falei, não. Se eu faço isso, o que acontece? Eu ia transferir o meu problema pra minha mãe, pra minhas filhas, e o problema é meu, então eu tenho que resolvê-lo. Aí eu lembro que ela me abraçou, conversou e tal, eu até conversei com vários policiais depois disso e tal. Então, a situação aconteceu. E é até legal que esse tipo, muita gente acontece um acidente, acontece uma situação desagradável, e a pessoa se desmotiva, fala assim, não vou fazer mais nada à vida porque eu estou mal. Então a gente tem que agradecer porque a gente está mal naquele momento. Vai mudar sim algumas coisas na vida. Algumas coisas que vai poder fazer mais ou menos. Mas a sua vida está aí. Então você tem que ser vivida, tem que ser aproveitada. Dá pra se adaptar em qualquer situação. Exatamente, dá pra você voltar a viver com formas diferentes, locais diferentes, mas até hoje, por exemplo. Eu estaria na polícia até hoje se tivesse havido um acidente, mas não teria conhecido o mundo como eu conheci depois da esgrima. E já já você vai contar aí a volta ao mundo, que eu sei que você já foi até pra Hong Kong, já foi pra outros continentes, então já já você vai contar quais países você conhece através da esgrima em cadeira de rodas. O rugby em cadeira de rodas tem alguma participação na sua vida, no seu reinício esportivo? Não, o rugby é só pra quem ficou na situação de tetra. Então, pra ser rugby, só tetra. Eu poderia fazer parte do handball, que é pra deficiência também, ou aqui na Unicamp nós temos o rugby, o handball e a esgrima. Então do rugby é só pra tetra, eu podia fazer de hand. Só que um dia eu vim pra conversar com um amigo, que era do policial militar também, era um oficial, e ele sou presidente e ficou tetraplégico, e ele faz parte do rugby. Eu vim pra conversar com ele, nem sabia da esgrima na verdade. Aí eu tava conversando com ele, e de repente, o técnico desse, na época, o Luizinho, veio conversar comigo, me ofereceu e tal, eu falei que não, que eu não queria, consegui conversar com meu amigo e tal, mas eu acabei de não treinar com eles. E gostei. Aí fomos fazer um treinamento fora, fomos fazer a primeira competição em Porto Alegre, fizemos. Aí, falando bem claro assim, perdi 15x0 em uma arma, 15x1 na outra arma, eu falei assim, nossa... Aí ele até falou pra mim assim, brincando, e eu disse, ó, fica tranquilo, é assim mesmo, eu falei, é assim mesmo, não, agora eu vou treinar. Então foi naquele momento que eu comecei realmente a treinar de verdade, e falar assim, vou recuperar esses pontos. Então foi através do Luizinho, o professor, que te convenceu, e você começou a treinar na modalidade. Sim, na época sim. E rotina de treinamento, daquela época pra hoje, mudou muito? Os dias reduziram, porque aqui, para os espaços da Unicamp, então tem muitas áreas para serem aplicadas aqui dentro, então a gente não pode ocupar tantos espaços. Antigamente, tinha época que a gente treinava quase todos os dias, depois reduziram os dias. Hoje nós treinamos segunda e quarta-feira. Mas o treino nosso é bem puxado, bem praticado, então dá pra gente, tipo, recuperar aqueles dias que a gente não treinava, que foram retirados os anteriores. E aí, Nilson, agora não sou eu quem vai te fazer uma pergunta. Quem está nos assistindo tem essa oportunidade, porque aqui o povo fala. Eu gostaria de saber o porquê que, quando eles estão em luta, eles usam um cabo travando o avanço deles. Eu não entendo o porquê que tem aquele cabo lá. E aí, Lenilson, na esgrima em cadeira de rodas, também tem uma corda que segura o atleta? Sim. Na convencional, eles usam uma roladeira que ela é retrátil. Por isso que o rapaz desloca e volta e não enrola aquele fio. Vai pra frente, vai pra trás e a corda vai acompanhando. Vai puxando, sim, por ser retrátil. Nós treinamos com esse material, que, na verdade, esse aqui é passado no nosso corpo, ele é saído da luva e é preso na arma. Ele é fixado aqui no cantinho da arma. E essa outra parte é presa aqui, nessa partinha aqui, ó. Essa parte, ela é fixada no placar. Correto. Ou seja, então, conforme você faz um toque na arma, deixa eu até mostrar pra vocês. Quando você faz um toque nessa arma, tipo no floreto, na espada, faz uma pressão aqui, ó. Conforme fez essa pressão, ele manda um sinal que passa pelo seu fio, passa por esse fio que vai estar preso e acende uma luz no placar, onde marca o ponto e, automaticamente, o juiz, ele para. Ele marca o ponto pra quem foi, ou se for em área não válida, ele vai parar também o movimento, vai dar área não válida e vai reiniciar o jogo novamente. Tá. Pra quem tá em casa, não conhece muito a modalidade, você já explicou o que é o ponto, né? Tem a ponta aí, a hora que bate no colete do adversário, por causa do fio, sai no placar o ponto ganho. Como é que você tem um vencedor na esgrima? Então, é... Na verdade, a competição da esgrima funciona assim. Todos jogam, todos jogam, numa situação chamada pule. Essa pule é até cinco pontos. É pra ver quem é o melhor classificado, o pior classificado. E depois de todos esses jogos das pules, aí começam as eliminatórias. Tá. A eliminatória é até quinze pontos. Eliminatória não tem, tipo, igual algumas competições que você faz, tem repescagem. Eliminatória, perdeu, levou quinze pontos, já está fora já. Pode tirar a roupa e pôr o seu quarto. Então, lá é assim. E vai fechando o quadro. E como que eles fazem? O melhor classificado na pule, ele pega o pior classificado. Correto. E assim vai. Então, vai fechando, na verdade, no jeito que eles fazem, eles fazem com que o primeiro pegue o segundo melhor classificado. Pra que seja uma final bem disputada. Entendi. E quantos atletas tem, mais ou menos, em uma competição? Aqui no Brasil, assim, em modalidade nacional, na minha, por exemplo, nós temos, tipo, quinze atletas, dezoito atletas, não passa muito mais que isso. Tá. Em competições internacionais, já tem a competição que eu fui, que tinha mais de cento e vinte atletas. Caramba. Então, você tem ideia, no Brasil, todos participam da pule e todos participam da eliminatória depois. Lá fora, só os que classificam na pule que vai pra eliminatória. Ou seja, então, mais da metade já cai na pule. Então, todo mundo fica ansioso olhando pra tela, vê se foi classificado ou não. E na competição, essa cadeira de rodas suas, ela é diferente da convencional e você fica preso, não tem nenhuma mobilidade? Não, exato. A cadeira está fixada pra não ter problema de sair. Então, tem a presa da frente e as rodas, pra nem virar pra lá, nem pra trás e não ir pros lados. E aqui na lateral dela, tem um ferro que é ligado no outro fixador, que é onde aproxima as cadeiras ou afasta as cadeiras. Porque, por exemplo, a envergadura sua é maior que a minha. Se ficarmos na mesma distância sempre, eu tenho uma vantagem. Você tem vantagem, porque você é bem maior que eu. Então, ou seja, isso faz com que aproxime. Então, é feito na minha medida, no braço menor. Por que do braço menor? Porque eu consigo chegar em você. Porque se não, o braço maior está na sua medida, você vai lá pra trás, por mais que eu consiga ir, eu não vou chegar até você. E você vai me tocar. Então, pra ter um equilíbrio, é feito sempre pelo braço menor. Mas nada impede que eu, com o menor braço, fale que eu quero jogar na distância dele. Pode. Só que é risco seu. Uma questão de tática, então, aí. Você pode pensar em fazer isso aí, mas a responsabilidade é só sua. Já, já a gente vai falar mais sobre as estratégias, mais sobre as competições, as suas andanças aí pelo mundo, mas agora, Lenilson, é hora da pergunta polêmica. Lenilson, na mídia tradicional, nas grandes corporações, a gente assiste muitos torneios de futebol, de vôlei, de basquete, mas a gente não assiste muitos esportes paralímpicos, principalmente, a esgrima em cadeira de rodas. Por que você acha que isso acontece? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pra um rápido intervalo, na volta, você vai me responder por que a gente não vê esporte paralímpico na televisão aberta, mesmo na TV fechada, nas grandes emissoras, nas mídias, essa resposta do Lenilson, e muito mais sobre esgrima em cadeira de rodas, mais de 50 medalhas, já viajou muito, ainda tem o quadro que ninguém sabe, ele vai contar uma história aqui pra gente, que ele não contou pra ninguém, reservou aqui pro programa Mais Esportes. Não sai daí, que o intervalo é rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes, hoje eu estou entrevistando o Lenilson Tavares de Oliveira, multicampeão na esgrima em cadeira de rodas, campeão brasileiro, inúmeras vezes, da Copa do Brasil, já já a gente vai falar sobre os títulos, sobre as viagens pra fora do Brasil, mas não pense que eu esqueci não, terminei o primeiro bloco com uma pergunta, você liga a TV aberta, a TV fechada, é futebol, vôlei, basquete, atletismo, mas esporte paralímpico, ainda mais, a esgrima em cadeira de rodas, a gente não assiste. Por quê? Então, infelizmente, é uma modalidade que é pouca divulgada mesmo. Mesmo na convencional, não é tão divulgada, mas ela aparece mais. Infelizmente, se puxarmos aí, não precisamos nem ir muito longe. Em 2016, teve o campeonato, o mundial, agora, jogos olímpicos, em Rio de Janeiro. Se pegamos a pontuação de ranking, de classificação de medalhas que teve o convencional, não chega nem perto do que teve o paralímpico. Só que, infelizmente, eles não investem no paralímpico. Eles investem no convencional porque, eu não sei de qual forma, acho que aparece mais a marca deles, a imagem deles. Então, eles não investem muito na gente. E mesmo na esgrima, acho que, hoje, atualmente, que está começando a aparecer, que não é uma coisa brasileira. Tipo, o futebol, em qualquer lugar, o pessoal joga futebol. Então, o pessoal já cresce jogando bola, ganha uma bola. Vamos por lá fora, vamos dizer assim, um exemplo. Tipo, você vai na França, o cara nasceu, não vai jogar bola. Ele ganha uma espada, ganha um florete para fazer o treino. Aqui, não. Então, quem conhece aqui, é porque, ou alguém da família já fez, ou, tipo, infelizmente, aconteceu algum acidente, a pessoa acabou caindo na modalidade, foi o meu caso. Não faz parte da nossa cultura, então. Exato. Ele é um esporte caro? Um esporte caro. É um esporte caro e, e o problema é, falta de apoio, né? Então, para manter todo o material, é complicado. E, campeonato nacional, você pode usar, tanto material nacional, roupa nacional, as armas nacionais. Campeonato nacional, não pode. Porque, eles falam que não é padrão, não é padrão FII, então, os caras cobram muita coisa. Você pode falar dos custos, para a gente ter uma ideia? Claro. Se vocês pegarem, por exemplo, um florete, vamos assim, um florete nacional, isso aqui é internacional, é da FII, FII All Star, é o que eles cobram lá fora. Uma arma dessa, nacional, você compra ela por uns 300 reais, mais ou menos. Só que, o que ocorre com ela? Com o tempo, a lâmina dela começa a ficar preta. Então, ela enferruja, então tem que comprar uma pedra para ficar limpando, lixa para limpar. As internacionais, essas da All Star, ela não fica preta. E ela dura mais tempo. Só que também, você vai pagar mil reais numa arma dessa. Para você competir fora do Brasil, tem que ser a internacional. Tem que ser internacional. Então, mil reais. Sim. Isso, o florete, espada é um pouco mais caro. Aí, se você pagar, parar um pouco para ver, uma máscara, também tem que ser a All Star. que eles falaram que a pressão que ela suporta é maior do que a nacional. Uma máscara dessa são uns mil e quinhentos reais. Um jubeto, essa roupa completa que eu estou. Completa não, minto. Calça, essa jaqueta e um colete que usamos por dentro. Dá mais ou menos uns quase quatro mil reais. Esse colete é o de florete. Só o colete está hoje uns setecentos, oitocentos reais. Então, ou seja, luva é uma só que bem. mas só uma luva uma luva, então seja, uma luva dessa uns duzentos reais. Cadeira, essa cadeira oficial, você vai comprar mais ou menos uns quatro mil. Nossa, mais de dez mil reais. Então é mais de dez mil reais só para você ter o material adequado. Sem dizer que qualquer competição que você for, você tem que ter uma reserva. Do jeito que eu estou aqui, com um florete e uma espada. Se eu for com o campeonato internacional, eu não posso participar, eu tenho que ter uma reserva. Se não tiver duas, a sua de competição é uma reserva, você não pode lutar. Você não é de pista. Então, isso é complicado. Então, por mais que você esteja bem ranqueado, melhor no Brasil, uma coisa e tal, às vezes você não tem o apoio necessário para que você consiga suprir todas as necessidades. As competições que você disputa, a premiação, a premiação é em dinheiro? Não. Em medalhas, como estão as medalhas ali, somente em medalhas mesmo. Atualmente, agora que mudou, mudou a gestão, então parece que nos brasileiros vai virar algum valor agora, mas somente nos brasileiros. As demais competições, apenas medalhas. Como é que é o calendário da Esgrima em Cadeira de Rodas? Tem competição todo fim de semana? É mensal? É semestral? Então, na Esgrima em Cadeira de Rodas nós temos três competições. Antigamente era chamado Primeira Copa do Brasil, Segunda Copa do Brasil e Brasileiro. Agora mudou a gestão, então agora está a primeira etapa do Circuito Nacional de Esgrima em Cadeira de Rodas e Segunda Etapa de Esgrima em Cadeira de Rodas e o Circuito Nacional também. E no final do ano, em dezembro, temos o Brasileiro. Em um ano são apenas três competições? Três competições. É muito pouco, não é? É pouco. E o Convencional, se eu não me lembro exatamente, mas são cinco competições. Então, mesmo aí você já vê que eles dão mais crédito para o Convencional que para a Cadeira de Rodas. Qual que é a diferença do Florete para a Espada? Você compete nas duas? Sim. Qual que é a diferença? O Florete, deixa eu ver, é uma arma, ela é mais leve e a diferença é o seguinte, onde você faz a pressão, ela é meio quilo para fazer o ponto na pessoa. Certo. Então, não é apenas encostar na pessoa, tem que encostar e fazer uma pressão com que junte as duas pontas, os dois polos se juntem para que venha mandar o sinal. Meio quilo. A espada, só terminando o negócio do Florete, é o seguinte, o Florete, ele só marca ponto nessa parte de colete, essa parte mais cinza. então se tocar em qualquer lugar, qualquer área que não esteja com o colete, no braço não é ponto. É a área não válida. Tá. Só que como acende a luz no placar, o juiz do Florete vai entrar e para o combate, para, fala o movimento que foi feito, tipo, área não válida e reinicia. Dá uma bronca no adversário ou não? Não, não. Não, não tem. Ele só avisa que foi a área não válida e fala em guarda prontos e combate, inicia novamente. Correto. Já na espada, é uma arma um pouco mais pesada e é uma arma que você estuda um pouco mais. Porque o Florete, você tem que buscar a pessoa, porque como só vale no tórax, na espada não. Na espada, se você reparar, o copo, ele é muito maior que o do Florete. Sim. Por quê? O do Florete, como só vale o tórax, então a pessoa tem que buscar lá. A espada é maior. Por que é maior? A gente fala que a espada, ela é uma extensão do braço. Por quê? Porque em qualquer lugar que for tocado, daqui para cá e daqui até aqui, é ponto. Inclusive na máscara. Então, ou seja, se a pessoa vier, você vai fazer uma defesa, você ergueu um pouquinho o cara tocando a sua mão, já é ponto. Então, ou seja, é uma arma que a pessoa está ali, até se você ver a competição, o Florete, a pessoa joga a carma para cima. A espada, a pessoa fica com a carma para baixo. Por quê? Fica mirando na mão da pessoa. Qualquer movimento que ele fizer, ele vai tocar na mão da pessoa. Certo. Porque é o lugar que não é mais ponto, ele não precisa vir buscar no tórax. Entendeu? Então, volta aquela situação que eu te falei, da pessoa escolher a distância. Se o braço menor ou maior. Porque, por exemplo, a pessoa é pequena, mas a mão dele vai ter que vir em mim, eu toco com a mão. Mas vai muito da técnica da pessoa. E nessa questão de técnica, de estratégia, tem que ser mais defensivo, mais ofensivo, ou de qualquer jeito, é que nem vôlei, você é obrigado a atacar. Tem a história de ficar esperando? É assim, cada competição, cada atleta, você joga de um jeito. Você não tem como você falar assim, eu só vou atacar. Tá. porque tem atletas que ele fala assim, ah, o cara gosta de atacar, então vou esperar ele atacar e vai fazer o contra-ataque. Então, ou seja, vai ter situações que você vai ter que ir buscar o ponto, você vai ter que ir para cima da pessoa, você vai fazer o ataque. Só que é o seguinte, você fez um ataque, levou um ponto. Fez o ataque, levou outro ponto. Você vai fazer o terceiro? Não. Então, você vai esperar a pessoa vir. Para você tentar reverter o ponto. Porque se você vai levar um ponto, vai levar outro ponto, a pessoa já sabe qual é a sua fraqueza. Então, para que você vai dar mais ponto para a pessoa, entendeu? Então, você é obrigado a mudar a sua tática. Então, cada situação, cada combate, você tem que usar, ver o que está acontecendo e mudar a sua estratégia. Ele é um esporte, não sei se violento, mas machuca quando faz o ponto? Responde a verdade, hein, Lenilson? Machucar, ele chega a marcar. Deixar um roxo no braço. Fica uns roxinhos no braço. Eu já vi a Raíssa ali, ela está aqui com a gente, ela mostrou, viu? Ela está com o braço roxo. É, chega a ficar uns roxo, não é intencional, mas acaba acontecendo sim. Não vou dizer que não seja todo mundo que não seja intencional, porque infelizmente, em todo local, temos profissionais e profissionais, é igual no esporte, temos atletas e atletas. Tem pessoas maldosas? Tem, tem gente que quer marcar ponto e não quer saber se vai te machucar ou não, entendeu? Vai com uma força excessiva. Sim. E é o que eu falei, no Florete, a pressão dele é meio quilo. Na espada, a pressão é 750 gramas. Tem que fazer uma pressão? Tem, mas não precisa machucar demais a pessoa para fazer essa pressão. São quantos árbitros em uma competição de esgrima? É um árbitro, na verdade, que é o que é o do comando. Só que, o que ocorre, vou mostrar para vocês, funciona assim, essa parte da cadeira é onde você segura, para você fazer um movimento e você não cair. O que acontece? Você pode levantar um dos lados, certo? Você pode fazer para cá ou para lá. O que você não pode fazer é levar da cadeira. Tá. Então, o que acontece? Às vezes, você vai e você levanta. E o outro atleta viu que está levantando. E ele está sendo prejudicado. Então, o que ele pede? Um árbitro de apoio, auxiliar. Então, fica um árbitro daquele lado e um árbitro desse lado para acompanhar se você não está elevando a cadeira. Se você levantar, aí o árbitro está vindo, mostra para o profissional, para o árbitro de centro, que é o principal, para ele estar levantando, você vai levar um cartão amarelo. E na esgrima funciona assim, um cartão amarelo é um cartão amarelo, somente. Levantou de novo, cartão vermelho. Automaticamente, daí em diante, todo cartão que você levar é vermelho e automaticamente é ponto para adversário. Entendi. E tem VAR também na esgrima, que está uma polêmica no futebol. Tem como voltar o lance e rever na esgrima ou não tem? Tem, tem sim. Até em campeonatos nacionais, até que está tendo às vezes nas finais. Nos demais, não. Nas finais, às vezes, tem. Internacional, quase todos têm. Tem até que você pede tela, aí o árbitro vai lá e vê o movimento quem fez, como foi e tal. E pode alterar o ponto, como pode fazer. A tecnologia chegou antes, então na esgrima. Lenilson, restando apenas dois minutos, ainda queria fazer um monte de perguntas, mas quais países você conhece através da esgrima em cadeira de rodas? Bom, eu entrei, eu fui para a seleção em 2014. O primeiro país que eu fui foi o Canadá. Depois fui o Canadá, fui a Hungria, fui a Polônia, fui na Itália várias vezes. e o mais longo que eu fui, o mais longe foi Hong Kong. Hong Kong foi o mais longe mesmo. Você cansa na viagem, você cansa lá, é a comida diferente, mas é uma cultura muito diferente. Antes de encerrar, Lenilson, eu quero saber agora o que ninguém sabe. Para a gente poder encerrar o programa, então, Lenilson, quero que você conte uma história para quem está nos assistindo. O que ninguém sabe? O que ninguém sabe? Bom, eu entrei na polícia em 96, eu me aposentei em 2009. Na verdade, eu nunca pensei, eu sempre fiz esporte, mas como eu falei após o seu presidente, eu achei que eu nunca mais ia fazer esporte. Era uma coisa que eu tinha comigo. Falei assim, meu, não tem por que eu fazer esporte, não tem por que eu treinar, sendo que eu não vou desenvolver nada, não vou fazer mais nada. Então, é uma coisa que eu falo assim, que me malgou demais. Eu fiquei chateado demais, então, eu ficava triste demais, chorava demais. Mas hoje, graças a Deus, graças a todos os acontecidos, tal, eu consegui desenvolver demais, crescer bastante, conquistar bastante, e conquistar o meu espaço. Então, às vezes, eu vejo assim, as pessoas falam assim, pô, não tenho o que fazer. Você já está assim, tipo, todo arrebentado, faltando parte. E às vezes não é, às vezes a gente passa aqui, graças a Deus, aconteceu isso. Eu deixei ele fazer uma coisa que eu gostava demais, que era a Polícia Militar, eu gostava demais de ajudar o próximo. Era uma satisfação para mim. A gente fala assim, mas eu ia ficar tanto tempo numa delegacia. É uma coisa que eu gostava de fazer o bem para o próximo. mas infelizmente, aconteceu. E hoje eu posso falar que eu consigo fazer esse bem para mim, na verdade, ir no hospital do país, representar o meu mundo para ir fora, representar o país para ir fora. E adoro representar a minha equipe, né? Eu fico feliz quando eu consigo conquistar o meu espaço e vejo toda a minha equipe feliz, contente e tal. É uma satisfação para mim muito grande, sabe? Tipo, porque eu achei que eu nunca mais ia ter. Mas saiba que você continua ajudando muitas pessoas com a sua história de vida, com a sua superação e com essa mensagem que você passou. Então você pode ter certeza que você está se ajudando, está feliz, mas que você continue ajudando muitas pessoas, principalmente quem está nos assistindo. Muito obrigado, viu, Lenício, por essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!